12 horas e 23 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, olha só o que aconteceu na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os presos conseguiram fazer uma Tereza, que é aquela corda de lençol, botaram no muro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e fugiram, conseguiram fugir. Pelo menos 5 presos empreenderam fuga durante a madrugada na troca de plantão dos agentes. Aí o diretor já pergunta aqui, que o diretor também fica ali indignado, né? Como é que eles sabem que era uma troca de plantão? E tem outra pergunta, viu diretor, que eu vou fazer, porque eu vou dar aqui a satisfação para o pessoal que está em casa, sobre a perseguição. O que aconteceu? Esse Fiat Uno vermelho que você está vendo aí nas imagens, recebeu os 5 foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e empreenderam fuga pela Duque de Caxias. Saíram de estabanado correndo. Os policiais da Força Tática perceberam que eles estavam fugindo e aí empreenderam perseguição desse Fiat vermelho que você está vendo nas imagens. Está aí o pessoal da Força Tática e policiais da Rocam também que você está acompanhando aí nas imagens. Os 5 presos fugiram pela Tereza, entraram no carro que já estavam esperando por eles lá fora e aí a polícia começou a perseguir. Perseguiu o pessoal, perseguiu, conseguiu fazer o cerco, o carro caiu numa vala e acabou parando. Os 5 presos que estavam dentro, os 5 foragidos que estavam dentro, empreenderam fuga. Começaram a sair correndo e um deles, um tal de passarinho, estava com uma arma. E aí vem a segunda pergunta, porque o diretor perguntou, como é que eles conseguiram fugir na troca do plantão? Como é que conseguiu? E eu pergunto, como é que eles conseguiram uma arma carregada para atirar contra a polícia? Põe a imagem dos presos aí, 4, você vai ver só 4 nessas imagens, está aí os 4, olha. 1, 2, 3, 4, está aí ó, 4. O quinto, que é o passarinho, que era o que estava armado, atirou contra a polícia e acabou sendo baleado no abdômen. Está aí ó, chega a estar suado de tanto correr, né? Chega a estar suado de tanto correr. Os 5 são, os 5 foragidos, tá minha gente? São, como é que consegue? Todo ralado, viu Ivan? Todo ralado, saiu se ralando no muro, para poder conseguir parar lá do outro lado. A Tereza aguentou, Tereza, que não é nem Maria, nem nada, é Tereza, com muito respeito às Terezas. Acho que esse nome tinha que ser mudado, tinha que ser nome mesmo, corda do foragido, né? E olha só, foragidos, quem são? Rômulo Brasil da Costa, por roubo, foi preso por roubo e homicídio. Fabrício Duarte, latrocínio, Tiago Nascimento, também por roubo. Rafael dos Santos, conhecido como piloto. E o Janderson Rolim, vulgo passarinho. O Janderson não aparece nas imagens, porque Janderson está aí em recuperação no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, não é isso? Baleado no bucho, porque ele foi atirar contra a polícia. A polícia revidou, que foi um revide justo, porque ele estava cedo ali, é melhor não morrer a polícia, né? E aí ele está recebendo atendimento, todo mundo ralado, assustado, porque vai todo mundo voltar para a cadeia. A Raimundo Vidal Pessoa foi reativada depois da briga que teve lá, da rebelião que teve em janeiro desse ano, onde pelo menos 56 presos foram presos no Copagem. E esses aqui foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que estavam sendo ameaçados de morte lá no Copagem. Estavam sendo ameaçados de morte lá no Copagem. Aí eles vão, traem a confiança do Estado, porque a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa não era mais para estar funcionando, inclusive vai ser desativada agora em maio. E estão aí fugindo, olha o cabelo desse, rapacareca essa cabeça, pelo amor de Deus. 12 horas e 27 minutos. Aí a gente pega uma situação como essa, você que está acompanhando aí, acabou tudo cabeludo, cheio da tatuagem, dando pinta de bonitinho, de boyzinho, tudo, todo mundo condenado por latrocínio, condenado por roubo majorado, condenado por homicídio e tantos outros crimes que os fazem ficar ali presos. E eles aí achando que tinha que ficar solto, não está solto coisa nenhuma, vai todo mundo voltar para a cadeia. E mais uma vez, outra preocupação para a Secretaria de Administração Penitenciária, porque tem que ficar lidando com o preso para garantir a integridade deles, porque senão a população, a família vai querer cobrar a indenização do Estado. E também tem que cuidar do pessoal da troca de plantão, porque eles sabiam o horário exato da troca. Não sei se teve atraso nessa troca de plantão, eu só sei que eles sabiam o momento exato que ia ter esse buraco. E eles fugiram pela Tereza. E aí tem que fiscalizar quem é a gente penitenciária. Óbvio que o honesto, o justo não vai se ofender com nenhum comentário, porque não vai vestir carapuça. Agora aquele que está aí o tempo todo passando informação para a bandidagem poder fugir e levando coisa lá para dentro, porque eles estavam armados com uma arma carregada e atiraram contra a polícia. Eles estavam. Quem foi que deu essa arma? Quem foi? Ah, foi a família. Quem foi que deixou a família entrar com arma? Quem foi? Vocês respondem essa pergunta aí do outro lado. 12 horas e 28 minutos. A pessoa chega e fica aborrecida. A pessoa fica aborrecida. 12 horas e 28, quase 12h29. Você que está aí do outro lado, chegou a hora do nosso agora premiado. Tem ligação da compensa. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza! Aê! Abre aí, Rúdia, abre aí. Mostra aí. Mostra esse super bolo de cenoura com chocolate. Quem está falando? Oi, é a Anny. Anny, está falando da compensa, né? Anny? Isso! Quem está em casa contigo, Anny? Tenho meus dois bebês. Teus dois bebês? É. Quantos anos tem esses bebês? Oi? Quantos anos tem os bebês? Uma de três e uma de oito meses. Vai fazer nove, dia 27. Bebezinho, vem buscar hoje até as cinco horas, tá bom, Anny? Tá o quê? Tá falando com a gente! Um grande beijo para vocês todos da compensa, especialmente para a Anny e para os bebês dela. Doze horas e vinte e nove minutos é com esse gostinho de chocolate, com essa vozinha de criança no fundo, que a gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade desta segunda-feira. Mas amanhã tem mais, viu? Tchau! Tchau!